É, fim de jogo. Tivemos hoje a equipe da funerária selete do nosso amigo G, vencendo a equipe do Skoll, né? Deu a funerária selete, o Skoll foi pro espaço, né, G? Foi, já era o Skoll, bye bye. Tô na final mais uma vez. Final, uma vez. Tá aqui, ó, tá aqui a equipe da funerária selete. Tá ali o Meleca, tá ali o... Cadê o time que tava na final e o time do Skoll? Cadê o time do Skoll? Cadê o time do Skoll? Valeu! Ô Zé, agora olha só a comemoração. Pessoal comemorando aqui. E vamos ver, vamos ouvir a palavra do mestre Skoll, né? A gente tem que falar com o Skoll, velho. Ô filho, tudo bom ouvir? E daí, meu querido? Grande Skoll. E daí, tamo junto. Azedou o carro do Skoll, não deu pro Skoll hoje? É, o nosso time foi guerreiro, foi bom jogo, nosso time foi guerreiro. Não teve, assim, cabeça baixa, foi pra cima todo mundo. Faltou o nosso principal jogador, o Skobinho, o artilheiro do campeonato. Afetou bastante a nossa equipe. Mas nosso time tá de parabéns. Jogamos limpo, sem falta. Tá de parabéns. Ei, ei, Falco, show de bola. Tá aqui, ó. Tá ali o... Também ali o Sushi, o Sushi. E aí? O Neck não fez gol hoje. Grande goleirão aqui. Neto. Obrigado aí pelo clube, excelente campeonato. Nosso time tá de parabéns. Agradeceu o Skoll, agradeceu o Fih aí, por ter confiado na gente. E nosso time não foi feio não. Vendo sendo inferior, nosso time era abaixo deles. A gente lutou até o final e conseguimos aí chegar até semifinais. E hoje, infelizmente, faltou o Skobinho. Mas nosso time não abaixou a cabeça. Fomos até o fim aí batalhando. E graças a Deus, sem briga, sem falta feia. E é isso aí. Só agradecer a todo mundo. Agradecer a Gazeta 369 por sempre estar aqui proporcionando as entrevistas. Proporcionando pra gente uma visibilidade pessoal aí. Que é isso que o clube quer, que o pessoal gosta. Parabéns, Ruição. Continue assim e vamos em frente. Agora vamos falar aqui com o pessoal da barbearia Douglas Santos. Tá aqui a turma. Ah, aqui ó. Os classificados. Próximo jogo aí, tamo junto. Tamo na final. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Ó a barbearia chegou aqui, ó. A barbearia chegou aqui, ó. Pessoal aqui festejando, festejando. Ali também, olha ó. Felipinho Pavan. Bolaseta! Classificado, equipe. É, quer dizer, a responsabilidade. Desculpa, nós vamos ficar com um favorito na final, mas eu acho que nós não somos favoritos. Todo mundo tá falando que nós somos favoritos, sabe? Mas é, o time tem que trabalhar a semana inteira. Eu já falei com uns dois, três ali, fazer dieta que tá acima do peso. Devin tem que beber menos. Cadê o Devin? Mas nós vamos chegar. Nós vamos ser campeão. Se Deus quiser e final equilibrado. Chegou os dois times que merecem. Tá certo. Parabéns pelo trabalho. Grande Felipinho Pavan. Tamo junto. A gente tá agora aqui com o pessoal da Help Telecom, né? A equipe do Luquinha, tá aqui o Daniel, tá aqui o Fera, o Luquinha. Luquinha, o que foi que aconteceu, Luquinha? A equipe começou ganhando e de repente tomou a virada? Ah, eu não tenho muita explicação, né? Porque a gente tava de... A gente tava... É, mas já ganhando já de... 2x0 na frente, né? 2x0 na frente. Eu acho que foi mais a vontade mesmo, né? É, pareceu a vontade da equipe deles. Teve mais vontade do que a nossa equipe no jogo, eu acho. É. E como eles tiveram duas falhas, nós também tivemos duas falhas. E eu acho que eles levaram a melhor hoje. Não é não, Ferenha? E futebol é isso aí, né? A gente teve chance de fazer gol, o goleiro deles pegou as mãos ali, né? Que foi decisiva e decidiu o jogo. E é isso. Mas eu acho que ainda mais importante é a nossa amizade, né? Que a gente fez. Ah, sim, sim. O importante é a amizade ali. A gente é bom pra caralho, mas ó, tiraram o sarro. Quando ganharam de nós, rapazes de grupo, e achou que ia passar. Agora vai ter que engolir o jogo. Aí. Aí, obrigado por escutar isso aí agora. Vai escutar isso aí, tá revoltado, né? Porque perdeu a primeira. É. E hoje levaram sorte, mas é isso aí. Faz parte. Faz parte, faz parte. Importante é a amizade, pessoal. Tá certo, valeu aí o pessoal da Real Telecom, que acabou perdendo aí a partida. E é isso aí, final. Barberia Douglas Santos enfrentando a equipe da Funerária Celete. Rede Peneira e Gazeta é 13.9. Rede Peneira Esporte levando o melhor do esporte pra vencer direto aqui do Enga Country Club em Andesirá. É o último jogo, né? Autorizado o Marcão. Atenção, Marcão contra o Filipe. O Marcão correu, bateu. Dá a Real pro Telecom com menos de um minuto de jogo, hein? É isso aí, filhinho. Estão na parbiaria. Zé Henrique cruzou. Atenção pro Marcão. Saiu, vem o... É gol! De novo o Marcão. Autorizado o Filipe Pavan, como nós dissemos, bateu, sobrou. É gol! A barbearia diminui com o Doglinhas. Mas a bola sobrou. É gol! Dá a barbearia! Empata o jogo. É uma falha do Fagner, hein? A Fagner, a bola era dele, não foi nessa bola. E o Filipe Pavan acreditou na jogada, deu um toque na bola. Entrou lá no ângulo. Filipe Pavan... E vem o Deivinho. Deivinho, bateu. É gol! É gol! É um gol da virada, Deivinho! Já tá merecendo o Deivinho um gol, hein? Falta autorizada. Vai lá o Meleca, tem toque, preparou. Correu, bateu. É gol! Dá a funerária excelente. Bambam! Correu, bateu, a bola passou. É gol! Gabriel. Do Gabriel Falco. É o Gabriel Farinha, né? Não é Farinha, mas eles que adotaram ele como Farinha agora, né? É o Gabriel Fabri. Onde pode passar essa bola? Chegou o Scooby, preparou pro Danilo. Tentou, bateu. E o gol! É gol! Contra! É, a falta foi cobrada pelo meio. Rasteirinha pro Danilo, chega batendo. O Danilo bateu. Bateu fraco, inclusive. Mas o Rondinelli entrou de carrinho na bola. Tirou ela do Netinho. A bola entrou. Pelas linhas do gol do Netinho. Tentar domingo da bola. O Rondinelli na sua cobertura. Tenta sair. Bateu. Subou pro Scooby. Bateu. É gol do Scooby. Funerária Celete. Funerária Celete tá aí, batendo firme. Scooby número 11. É. Sobrou e teve tempo aí, ajeitou o corpo. E sobrou pra esquerda dele, que é boa, né? Aí ele guardou. É. E agora a torcida começa a dizer pro Scooby que a casa caiu. Mas é. Mas é.